A Caminho da Luz, capítulo 12, a vinda de Jesus, 12.1, a manjedoura. A manjedoura sinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da boa nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. 12.3. Cumprimento das profecias de Israel Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele, aceleraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto e de dinomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis, na sua figura, um homem vergando o peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas, para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade os interesses de Deus ao lhe prosperar nas suas mãos. 12.4. A Grande Lição Sim, o mundo era um imenso rebanho de desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. 12.5 A Palavra Divina Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos Evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral, na sublime exemplificação, porque se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inovidável, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. De suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas em face das doutrinas imperialistas da atualidade, mas é preciso reconhecer que dois mil anos já adobaram sobre a palavra divina, dois mil anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. 12.6. Crepúsculo de uma civilização Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da manutenção espiritual da humanidade, verificando no orbe há dois milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. 12.7. O exemplo do Cristo Se nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na Terra, como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança, reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É, muitas vezes, nos corações humildes e aflitos, que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da Terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o julgo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos. Jesus também era inocente. Passa, então, pelos olhos da vítima, um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão antes de apertar o parafuso sinistro, ele o que responde resignado. Meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, compras o teu dever.